Dados do último Censo da Educação Superior no Brasil indicam que mais de 60% dos alunos com deficiência visual que se matricularam em algum curso superior desistiram antes de começar a estudar e somente 15% concluíram a faculdade. Você vai conhecer agora a história de um rapaz que não enxerga, mas tem muita visão de futuro. Um estudante que parou de ver a luz, mas começou uma jornada incrível. Ele se chama Gease e conseguiu realizar o grande sonho de cursar uma faculdade. Na reportagem da Elane Cortez, você vai saber como foi esse processo e também como professores e colegas se adaptaram para receber um estudante com deficiência visual. Você precisa ver para crer. Muitas pessoas enxergam, porém não vê a vida como um obstáculo a ser superado. Ele não enxerga, mas sente o caminho. Sabe exatamente de onde vem e para onde vai. Muitas pessoas desistem sempre no primeiro obstáculo que encontram no caminho. Isso não é para mim. Gease perdeu a visão por causa de um glaucoma. Perdi a visão da noite para o dia. Foi de repente. Simplesmente, numa noite eu estava enxergando, no dia seguinte eu acordei completamente não enxergando. Uma criança que de repente não via mais nada. Escuridão total. Uma criança que entendeu o que muitos adultos ainda não aprenderam. Para ver o que não existe, primeiro é preciso imaginar. E com isso, eu consigo enxergar onde eu quero chegar, meu objetivo, meus sonhos, minhas inspirações. Mas antes, o medo do escuro. Fiquei bem chocado. De certa forma, uma certa depressão me tomou. Mas depois de alguns anos eu superei isso. Voltei a estudar depois de um ano que eu perdi a visão. Voltei a estudar, concluí o ensino fundamental, posteriormente concluí o ensino médio. Isso nunca foi uma dificuldade para mim. Eu sempre quis ter uma vida normal. O menino cresceu mais discreto, com a porta do quarto fechada e uma janela aberta para o mundo. Eu sempre fui fascinado pela tecnologia. Eu sempre tive aquele sonho, poxa, eu quero mexer com alguma coisa e só tecnologia. Computador é minha paixão. Mas será que eu tenho a possibilidade de fazer uma faculdade desse tipo? Até que eu fiz o vestibular, passei no vestibular e hoje eu estou aqui, realizando meu sonho, fazer uma faculdade que eu realmente gosto. E de passo em passo, ele cruzou com o Juan, literalmente um braço direito. Eu tenho o hábito de descrever para ele o ambiente, às vezes, né? Eu falo que o dia está bonito, a gente começa a conversar, eu explico o céu. Eu me sinto privilegiado nessa hora de poder saber que, de alguma forma ainda, consigo transmitir isso para ele. Juan foi convidado pela Faculdade de Sorocaba, no interior de São Paulo, para auxiliar Gease. E assim começou o primeiro semestre de Engenharia da Computação, do primeiro aluno com deficiência visual neste curso. Foi uma experiência bastante gratificante trabalhar com Gease. Eu acho que o autoconhecimento, ele é um jogo de luz e sombra, sabe? E eu consegui identificar muitos pontos cegos na minha personalidade, trabalhando com uma pessoa que tem uma vida tão adverta e diferente da minha. O receio não era só dele. Passeava pelos corredores tateando obstáculos. Estava ali, na sala de aula, diante de um quadro que, para Gease, não poderia dizer nada. E quando chega a notícia em que a gente vai ter entre os alunos alguém com algum tipo de necessidade especial, isso nos desafia. A primeira coisa que vem na minha cabeça é que eu quero dar aula para ele. Porque eu achava que eu ia aprender muito como professora, porque eu achava que ele tinha muito a me ensinar. Começou uma mobilização na universidade. A gente vai descobrindo o caminho conforme caminha. Alunos fizeram projetos para identificar o que poderia tornar a trajetória de Gease mais acessível. Professores se reinventaram em novas linguagens. Gráficos, curvas, letras, números, cálculos. Como descrever o abstrato? Como ensinar o concreto? A gente precisou superar as nossas estratégias lidáticas. Foi assim que o conteúdo das projeções virou artesanato nas mãos de um engenheiro. Esse plano cartesiano era uma estrutura aramada, revestida de um material que simulava as coordenadas, os eixos, tanto X quanto Y, de forma tátil. O que permitia a ele é substituir a percepção visual pela percepção tátil. O objetivo aqui agora é você identificar esses vetores, se necessário, com a ajuda do Juan Domínguez. E, então, identificados os vetores, descrever as coordenadas de origem e extremidade. 9 no eixo X, ou seja, a coordenada analítica dele é 9 e 8. E da ponta dos dedos para a ponta da língua, ele entendeu. 6 e 8 dá 14. Então, o vetor resultante é 15 e 14. Você chegou a esse valor fazendo qual conta? Fazendo a subtração desse vetor com esse vetor aqui de baixo. Quais são as coordenadas do vetor de cima? 7 e 6. E a do vetor de baixo? 10 e 6. A diferença entre eles? Menos 3 e 0. Perfeito. Alguma dificuldade? Nenhuma, senhor. A professora de física usou um tecido em um papel mais grosso e criou uma superfície para que ele tocasse. Foi um processo de repensar a minha prática, a aula. Tudo que os alunos leem, ele escuta. A imaginação é a caneta dele. Eu já tenho na minha cabeça como que é um arco. Então, esse repertório de imagens, figuras, lembranças que eu tenho, me ajuda até hoje. A física, ela precisa de um nível de abstração muito grande. E os alunos são muito concretos, né? Então, e isso para o GA já não é muito fácil abstrair para ele. O imaginar, o pensar fora do que a gente não vê. Juan, de tanto descrever, se encantou em explicar. No último semestre de engenharia, decidiu pela carreira acadêmica. Eu acompanho, eu explico, ensino. Tudo isso aí tem me ajudado a desenvolver uma didática que, com certeza, futuramente, vai ser muito importante para a profissão que eu quero seguir, que é a profissão de professor. E sempre me motiva. Já, você vai em frente, você consegue. E se você parar de fazer a faculdade, eu mesmo vou buscar a nossa casa e você voltar para a faculdade. Afinal, quem está ensinando? Quem está aprendendo? Ele chegou para mim e falou assim, Ah, professora, eu queria te agradecer por tudo que você fez. E aí, o que eu disse para ele foi, Eu que queria te agradecer por tudo que você me ensinou. Dados do último censo da educação superior no Brasil, divulgados este ano, indicam que, em média, 1.900 alunos com deficiência visual se matriculam em algum curso superior. Só que, deste total, mais de 60% desistem entre a matrícula e o início do curso. Dos que começam, somente 15% concluem. E fora dessa estatística, estão todos os outros que enxergam, mas que nem sempre veem o quanto são capazes. Pessoas vencidas pelas próprias limitações. Porque, como já disse um poeta, o essencial é invisível aos olhos. Só pode ser visto com o coração. Eu pensei que ia ser muito dificultoso para ele. E eu percebi que não é tanto, porque ele tem muito mais facilidade que muita gente na sala. Para ele, transpiração. Para a turma, inspiração. Eu projetei várias, para falar a verdade. Porque eu tenho um problema comigo mesmo, que, às vezes, eu sempre acho que estou na pior situação possível. Mas aí eu lembro do Gease, que ele tem essa dificuldade imensa, e mesmo assim ele consegue quebrar essa barreira. E chega ao fim o primeiro semestre. Recomeça a certeza de que outros desafios virão. A experiência de trabalhar com pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial deixa claro para nós que os desafios são permanentes e que a gente deve enfrentá-los. No tema inclusão, todos estão sendo incluídos. A supressão para mim seria exatamente isso, fazer o melhor que eu posso com tudo que eu tenho. O melhor que eu posso fazer agora é estudar, trabalhar, mesmo não enxergando. Eu posso fazer isso, eu tenho capacidade de fazer isso. Isso que é a supressão para mim. A cegueira não está necessariamente na deficiência. Assim como um horizonte mais promissor, nem sempre é visto pelos que enxergam. Essa cegueira o Gease não tem. Ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Essa formatura eu não quero perder. Essa eu vou estar lá, dando palmas de pé com certeza para ele, porque ele merece.